Neste momento a Escola Municipal Senhora Santana está participando do festival de xadrez realizado pela Escola Municipal Senhora Santana, juntamente com a Prefeitura. Neste momento da abertura oficial, a presença de autoridades, Prefeito Inácio Macedo, Secretário de Educação e Esporte, representando a Câmara de Vereadores, professores, direção. Neste momento os alunos cantando o hino nacional brasileiro. Participe do evento Campeonato de Xadrez 2022, hoje 2 de maio de 2022. Aqui no ginásio 2 de Petelgado. Hoje, tarde e noite, o evento está acontecendo. A comunidade escolar e a sociedade serrana estão convidadas a participar e a prejudicar.